que a Arkema tornou-se signatária do ONU Mulheres, né? E aí nós vamos ter, a gente tem uma convidada, Tainá, que é da ONU Mulheres, ela vai falar um pouquinho o que significa, né, se tornar-se membro do ONU Mulheres e também o que significa ter assinado, né, o Eric ter assinado os sete princípios de empoderamento feminino, tá? Acho que daqui a pouquinho a Tainá já entra. Eu vou compartilhando aqui com vocês a tela, Maris, eu vou compartilhar a tela, a apresentação do Eric, sabe? Vocês estão vendo minha tela? Oi, Sá, boa tarde. Ainda não, Sá. Espera aí. E agora? E agora sim. Ah, beleza. Sim. Mari, quando você vê que a Tainá entra, a gente já pode começar, né? Oi, Sarita, eu falei com a Tainá agora, ela falou que ela está com um problema no Teams e falou para a gente ir começando, daqui a pouco ela já entra, tá? Ela só está reiniciando lá, mas tudo certo. Não, está ótimo. Então, boa tarde a todos. Olá, meu nome é Sarita, eu sou controller da Buxique, a IEI Nuvem, né? Mais conhecida agora como a PDG IEI Nuvem, e sou líder do Projeto Marie. E hoje nós temos a honra de fazer a abertura desse acordo que foi firmado com a ONU Mulheres. E o que isso significa para a Arquema? A Arquema assinou os sete princípios de empoderamento feminino. Na reunião também estará uma consultora da ONU que ela, em qualquer momento, ela vai se conectar, né? Ela está com um probleminha com o Teams, mas ela já vai se conectar. E ela vai falar também, além de, deixa eu só aceitar aqui, além dela falar para a gente, né, a questão dos sete princípios, ela também vai fazer uma palestra sobre viéses inconscientes. Esse é um tema muito importante para o universo feminino, e toda essa discussão, né, que nós estamos trazendo junto com o Projeto Marie, é só para, acho que você, aqui a Tainá já entrou. Oi, Tainá, tudo bem? Oi, gente. Oi, tudo bem, Tainá? Eu estou entrando com o computador ao mesmo tempo com o celular, porque o computador estava muito lento, tá? A hora que você libera aí no computador também, e daí eu já desligo o celular. Não, está ótimo. Eu vou falar com a Mariana aqui sobre a importância, né, desse envolvimento da Arquema com a ONU, e aí na sequência o Alberto vai falar um pouquinho também, e aí você já pode falar sobre o que significa isso também, do ponto de vista da ONU, ter esse engajamento com as empresas, e no final acredito que o Eric vai dar uma palavrinha do ponto de vista deles, né, para a Arquema, o que significa para a Arquema, também estar com esse, junto com a ONU Mulheres. Tá, eu ia compartilhar a tela para a apresentação, não tem problema? Tá, pode compartilhar, não tem problema. Ah, tá, porque a gente faz um PPTzinho bonitinho para mostrar para as pessoas. Só ainda, agora de novo, ele está reiniciando aqui no computador, mas eu fico no celular por enquanto. Tá, eu vou falar bem rapidinho aqui. Tainá, então é uma honra ter você aqui com a gente. Para falar desse, né, de todo esse envolvimento que nós estamos começando agora com a ONU, foi o trabalho de várias pessoas. Dentro do Mahri, nós temos uma área que é o benchmark com empresas, que é liderada pela Cristiane Mahara. Então, através dessa área do Mahri, foi contactado outras empresas, nesse caso, a GHFly, uma empresa de marketing digital de Curitiba. E ela que, e essa pessoa, né, seria a Suzane, que é responsável por essa área de diversidade na GHFly, ela passou o contato da Tainá e todo o conhecimento deles, né, sobre, além do contato, ela passou todo o benchmark do que eles estão fazendo lá na GHFly sobre a questão de diversidade e também a questão de gênero. E aí, várias pessoas foram envolvidas, como eu falei, a Cristiane, a Suzane de GHFly, a Mariana, o Alberto, o Eric assinou esse acordo, né, e dentro desses sete princípios que chamam WEPs, né, que seriam sete princípios para empoderamento feminino, estão entre eles, liderança, a Mariana vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, né, discutir um pouquinho mais sobre cada um deles, sobre a liderança, princípio da liderança, da igualdade de oportunidade, inclusão e não discriminação, sobre a saúde, esse princípio também envolve saúde, segurança e fim da violência contra a mulher, educação e formação, desenvolvimento empresarial e práticas da cadeia de fornecedores, a liderança também, comunitário e engajamento, e acompanhamento e medição de resultado. Só para fazer um adendo aqui, dentro do Marri também, nós temos, dentro dos quatro grupos do Marri, nós temos uma área que também é ligada com, para trabalhar com indicadores, que é liderada pelo Antony, que ele trabalha na Buxique, então, desde o início do planejamento, né, do projeto do Marri, nós temos essa preocupação de, não somente estarmos trabalhando com o assunto, mas também verificarmos a, como que estão os números, né, e também a, não só os números aqui dentro da Arquema, em relação à liderança feminina, mas também, é, é o engajamento, né, tanto dentro da Arquema, e também para o público externo. Marri, se você puder falar um pouquinho sobre os princípios, e o que que é, como é isso é importante para a Arquema? Beleza, vocês estão me ouvindo direitinho? Não sei se vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. Então, a gente tem esses sete princípios, né, de empoderamento das mulheres, foi com eles que a gente se compromete, a partir do momento que a gente assinou esse compromisso com a ONU Mulheres, é, o princípio número um é estabelecer liderança corporativa de alto nível para igualdade de gênero, o princípio número dois, tratar todas as mulheres e homens de maneira justa no trabalho, respeitar e apoiar os direitos humanos, e a não discriminação, o princípio número três, garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens trabalhadores, o princípio número quatro, promover educação, treinamento e desenvolvimento profissional para as mulheres, o princípio número cinco, implementar práticas de desenvolvimento empresarial, supply chain e marketing para que capacitem as mulheres, o princípio número seis é promover a igualdade por meio de iniciativas e defesa da comunidade, e princípio número sete, avaliar e relatar publicamente o progresso para alcançar a igualdade de gênero. Então, o Grupo Arquema, nesse momento, né, a partir desse mês, a gente, a partir de 26 de junho, na verdade, né, que está no site da ONU, a gente está comprometido com todos esses princípios, de maneira moral, muitos deles a gente já contribui, né, essa questão de tratar homens e mulheres de maneira justa, mas a gente quer realmente garantir que tudo isso esteja muito claro para todos os colaboradores, né, uma empresa não é a empresa, a estrutura física, senão as pessoas, então que todos estejam realmente alinhados com cada um desses princípios, tá? Eu acho que seria basicamente isso da minha parte, se vocês tiverem qualquer dúvida de algum dos princípios, em geral, a gente está fazendo alguns encontros, então, né, a gente vai fazer um encontro no início de agosto com o time de supply chain também, eu estava falando agora há pouco também com o Caio, para a gente entender algumas ações que a gente também pode tomar em relação a isso, entender de cada departamento também, é legal cada departamento olhar para si mesmo e fazer um estudo de como que a gente pode ter esses princípios na prática em cada um dos departamentos e se, assim, se tiverem qualquer dúvida, qualquer ajuda, eu e a Sarita, a gente está à disposição também para ajudar em relação a isso. Passo também a palavra agora para o Alberto, né, Sarita? O Alberto vai falar um pouquinho. Tá bom, obrigada. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Oi, Alberto, boa tarde. Me ouvem bem? Sim. Perfeito. Tá bom. Agradecer a presença aqui da Tainá, é isso? Isso. Conunciei corretamente, Tainá? Isso mesmo. Tá bom. Então, eu queria te agradecer a presença nessa conversa com o nosso pessoal aqui, dizer da importância dessa parceria que se inicia entre a Arquema e a ONU Mulheres, tá? Essa é uma bandeira muito importante para nós, muito forte, a gente sente que a empresa está engajada nisso e buscando aprender e reaprender, né, as coisas que são corretas nesse mundo onde não existe mais espaço para várias coisas que a gente viveu e conviveu até hoje. E a gente está aqui com bastante humildade para dizer que é extremamente importante essa parceria para que a gente possa evoluir com os seres humanos, como disse bem a Mariana. E ter vocês com a gente é extremamente importante, tá? Então, eu queria te dar as boas-vindas aqui, agradecer pela tua disponibilidade. O time está aqui, né, ouvindo os apostos ansiosos para ver o que você tem para nos falar e mostrar e que possa ser proveitosa essa conversa. Muito feliz de poder ter você com a gente aqui. Obrigada, Alberto. Bom, Tainá, já está tudo bem? Consegue começar? Beleza. Vamos lá. Muito obrigada, gente. Eu vou compartilhar a tela. Quero, enquanto isso, ir agradecendo as palavras do Alberto, o convite, dando as boas-vindas oficiais. Já dei algumas vezes, né, para vocês. Mas, agora, oficialmente, né, peraí, deixa eu só ver se eu estou compartilhando direito aqui. Eu ainda não sou a super geração home office, e apesar de fazer home office há muito tempo. Estão vendo já a minha tela? Ou ainda não? Não. Ainda não. Eu tenho que ir além, peraí. É isso. Acho que agora vai. Já deve aparecer. Bom, vamos lá. Agora sim. Uma coisa que me expressa do Teams é que a gente não fica vendo as pessoas, né? A gente só vê a nossa tela. Então, de vez em quando, deem um sinal de vida, por favor. Para eu estar aqui. Porque esses tempos, eu fiquei falando, falando, falando. Depois de 20 minutos, eu descobri que eu tinha caído. Não sei quem estava mais me ouvindo, mas tudo bem. Então, de novo, bem-vindas, né? Parabéns à Marie, ao grupo de vocês, à Arquema, por ter se juntado a nós nessa pauta. Eu vou conversar hoje com vocês um pouquinho sobre o porquê a igualdade de gênero significa bons negócios, né? Dar um overview bem por cima do nosso programa. E aí, também, a gente vai comentar rapidamente sobre viéses inconscientes e fica aí já o combinado de fazermos um treinamento mais aprofundado em outra ocasião. A gente vai fazer até, coincidentemente, a gente vai fazer com a GHFLY semana que vem, dia 21, a gente vai fazer um treinamento bem aprofundado com eles sobre esse tema. Então, vamos lá. Rapidamente, né? Me apresentando. Então, eu sou consultora na ONU Mulheres, no programa Ganha-Ganha, sou pesquisadora em gênero, mais especificamente pesquiso hoje no meu mestrado na UFPR Cuidado e Maternidades. Eu também sou escritora, lancei meu livro no passado sobre maternidade. Sou mãe do CACA e sou professora de liderança feminina. Enfim, estou inserida há cinco anos nesse universo do gênero, da igualdade de gênero, da diversidade e inclusão. Mas, de formação, eu sou advogada, trabalhei durante dez anos em departamento jurídico e compliance de grandes indústrias. todas multinacionais. Inclusive, já trabalhei numa francesa também. E agora, desde 2015, fiz essa transição e estou aqui na ONU, então, ajudando nessa pauta. Bom, por que a gente vem falar, então, de diversidade e inclusão, né? E aí, depois, a gente vai mais especificamente falar da igualdade de gênero como algo que é importante para o negócio. E eu gosto de trazer, nós gostamos de trazer dados, né? Porque fica sempre mais visual e a gente gosta de dizer que a igualdade de gênero é um case, né? A diversidade e inclusão como um todo. Então, a gente tem aqui alguns números que eu vou passar para vocês, né? A gente vê que quando nós começamos a trabalhar, vou deixar todos eles aqui, quando eu comecei a trabalhar com esses temas cinco anos atrás, e cinco anos, não é muito, né? Se a gente for pensar, mas muita coisa já mudou de lá para cá. A gente, por exemplo, quase não tinha pesquisas, né? Sobre a importância desses temas para o negócio. E hoje, ao contrário, o que não falta é pesquisa sobre essas questões. Então, a gente tem aí dados que mostram que a gente tem maior atração de talentos, fortalece marca e reputação, um número que eu acho extremamente relevante, que é esse de 78% de inovação, né? Empresas que têm mais diversidade. E essas são razões que são apontadas, inclusive, pela maioria dos CEOs. E aí, outros dados que a gente traz aqui, essa pesquisa da McKinsey, por exemplo, ela mostra que as empresas com diversidade no board, elas têm 53% maior ROI do que aquelas com menor diversidade, né? Então, são dados que a gente, no mínimo, precisa parar para pensar. essa outra da Academia de Sociologia Americana, ela vem mostrar que 1% a mais de diversidade na força de trabalho representa um aumento de 3% no faturamento, né? Então, mais uma razão aí para o nosso case. E na economia mundial, e aqui eu trago um dado da McKinsey, né? Que a gente teria um crescimento de 11%, um incremento de 11% no PIB mundial se a gente conseguisse aumentar a diversidade, o que significaria 11,8 trilhões. E esse é um dado que nós, na ONU, também temos trabalhado já tem um tempo a respeito do quanto especificamente a igualdade de gênero representaria para o mercado, para o PIB global, e também no Brasil nós temos esse recorte. E no Brasil, por exemplo, a gente teria um incremento, desculpem, globalmente a gente teria um incremento de 25%, né? Olhando mais especificamente a igualdade de gênero. E no Brasil, agora me foge o número, mas no bate-papo a gente pode conversar mais, quem quiser eu compartilho. E aí, dentro disso tudo, dentro da questão da diversidade, que hoje a gente fala de uma forma muito mais natural, é uma pauta que está o tempo inteiro no debate, nos holofotes, por que então ainda falar de igualdade de gênero, né? Eu, agora recentemente mesmo, a gente tem tido uma pauta muito forte do debate racial, né? Também das pautas LGBTQIA+, e às vezes as pessoas, quando eu vou nas empresas, elas me perguntam, mas você não acha que a questão da igualdade de gênero já está resolvida, né? Hoje em dia não tem mais isso de mulheres não poderem fazer isso ou não poderem fazer aquilo. As mulheres já têm as mesmas oportunidades. E aí que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque além disso não ser verdade ou não ter lastro factual, pode ser um enorme desserviço, né? Então, uma das razões para a gente ainda falar de igualdade de gênero é que a gente não tem igualdade de gênero em lugar nenhum do mundo, né? Muito pelo contrário. Nós temos nos países onde mais tem igualdade de gênero, a gente tem ainda um gap de pelo menos 30%, né? E se a gente for olhar uma média histórica, a gente vai ver que nos últimos 30 anos não é que se evoluiu muito, né? Houve uma evolução ascendente até um determinado momento e nos últimos anos, 10, 20, 10 anos, a gente meio que estagnou com alguns retrocessos também. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente acha que alguma coisa já está resolvida, né? Outra questão até, antes de falar aqui do nosso ranking deprimente, é que a igualdade de gênero, o gênero ele é uma variável, um recorte que ele perpassa, ou ele precisa ser perpassado por vários outros marcadores sociais como a própria raça, a própria orientação sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência, porque quando nós olhamos, por exemplo, para uma mulher e não olhamos o marcador racial, de fato, a gente pode ter aí alguns indícios de grandes avanços, mas aí quando a gente coloca o marcador racial, a gente vê que não é bem assim. Aí você vai falar, tá, mas então o problema é a raça, não é o gênero. Mais ou menos, o problema é o acumulado das duas coisas, porque se você olha só homens e só mulheres brancas, você vai ter algumas distorções. E da mesma forma com todos os outros indicadores. E mais ainda, a gente tem um fator que também não é muito falado e que eu vou trazer para vocês logo, que é a questão da maternidade. Não é muito falado entre aspas, né? Eu, por exemplo, só falo disso, que é o meu tema. Mas é uma pauta que muitas vezes as empresas esquecem quando vão incluindo mulheres. Eu acho que não é o caso de vocês que são uma indústria, né? Mas eu vejo essa realidade muito forte nas startups, por exemplo. Nas startups, você às vezes tem uma aparente igualdade de gênero, né? Mas é uma população extremamente jovem. E aí, conforme as mulheres começam a ter filhos, é que a gente vê que a desigualdade de gênero se faz gritante novamente. Então, a gente precisa continuar falando disso. Bom, voltando então aqui aos nossos dados, né? A gente tem aí o Global Gender Gap Index, que é um relatório feito anualmente pelo Banco Mundial. E aqui temos, assim, a nada orgulhosa posição do Brasil, né? No lugar de número 92. E isso é bastante deprimente, né? Porque a gente tem aí uma situação bem não condizente com, né? Tanto o tamanho do nosso país e todo o potencial de talentos que nós poderíamos aí estar alavancando. Quando a gente olha para a situação da América Latina, a nossa situação é um pouquinho mais deprimente ainda, porque nós estamos em 22 de 25 países, né? Então, para quem acha que a situação está resolvida, eu acho que não poderia estar mais errada, mais equivocado, né? Ela está bem longe de estar resolvida. Uma outra pesquisa da McKinsey mostra que a gente avançou mais nas posições de C-level, né? Ou seja, no topo, do que no que a gente chama ali do gargalo, né? Do middle management e low management, que é, coincidentemente, também esse lugar onde as mulheres começam a... Aquela faixa etária em que elas começam a ter filhos, etc. Que vem a coincidir, né? Vem a calhar com as pesquisas que mostram que é o momento em que a mulher mais é discriminada no mercado de trabalho. Aqui, para vocês verem, né? O percentual de mulheres em boards. A França tem o honroso primeiro lugar nesse ranking. Então, fica aí o parabéns. E o Brasil, mais um vexame nesse critério também. Estamos aí com 8,4% lá no finalzinho, né? Do ranking de mulheres em conselho. Quando a gente olha por cluster, né? Por como a gente divide essa mão de obra, esses talentos, mais um reforço, né? Dos estereótipos. Então, mulheres, quando estão em maioria, são naquelas carreiras tipicamente relacionadas ao cuidado, às relações interpessoais, e tudo aquilo que é tido como feminino. Então, no Brasil também se confirma com um pouquinho mais acentuada as tendências globais, mas não é muito diferente. Então, a gente tem ali na tecnologia, na engenharia, né? Um problema muito frequente. Eu acho que até comentei com a Sarita e com a Mariana, né? Que uma possibilidade também era a gente falar sobre mulheres na tecnologia, que é uma palestra que a gente tem na ONU também, na ONU Mulheres, justamente porque é um dos nossos pilares, um dos nossos planos de ação prioritários é trabalhar a alavancagem de mulheres no STEM, né? Que é Ciências, Tecnologia, Matemática e Engenharia. Mais um pouquinho de dados, só para dizer, né? Só para vocês não dizerem que eu não trouxe argumentos. Então, a gente tem aí que 50% das mulheres são demitidas, né? Ou saem do emprego após um ano da saída para a licença maternidade. Essa pesquisa é de 2018. Nós estamos todos os pesquisadores e pesquisadoras correndo nesse período pandêmico para encontrar dados e aproveitar essa oportunidade pelo menos para isso. Então, eu mesma estou envolvida em algumas pesquisas. Uma delas que eu estou mais na linha de frente é sobre o envolvimento dos homens nos cuidados domésticos, né? No período da pandemia. Inclusive, depois mando o link para vocês no chat. Quem quiser responder, fica à vontade que a gente está com uma amostra bem interessante. e a gente sabe que essa realidade já se agravou. Então, já tem aí algumas pesquisas saindo mostrando que o número de mulheres que voltou para casa, vamos dizer assim, aumentou absurdamente. Na Alemanha, não sei se vocês viram, mas agora, acho que semana passada ou essa semana, a gente está meio preso num looping de espaço-tempo um pouco esquisito, né? Então, as coisas, como eu brinquei esses dias, eu falei, pode ser que tenha sido ontem, pode ser que tenha sido há 84 anos, né? Está tudo meio misturado. Mas essa semana, a Alemanha, a Merkel anunciou um plano de ação para manter as mulheres no mercado e ela chamou isso de uma emergência para que não retrocedamos 50 anos nas conquistas dos direitos das mulheres, visto que lá também, apesar de estarem lidando com a crise de uma maneira muito mais bem-sucedida, lá também eles estão enfrentando esse problema. Ainda em 2018, a gente tem dados que mostravam que 34% dos novos negócios eram de mulheres e 75% desses novos negócios inspirados na maternidade, ou seja, se a gente junta esses números, a gente vê que temos aí um fenômeno ainda muito forte da mulher sair do mercado formal de trabalho para conciliar essas tarefas que ainda recaem majoritariamente sobre as costas femininas. Mais um pouquinho da pesquisa da McKinsey que vai mostrar que quando a gente inclui aí raça, a gente tem uma desigualdade ainda maior. Esses dados são dos Estados Unidos, mas eles são muito parecidos no Brasil, com exceção do fato que a gente não tem a categoria latina por aqui, mas de fato olhar só para o racional gênero não faz sentido, a gente precisa sempre ter uma visão interseccional, até porque, por exemplo, no Brasil uma mulher branca ganha mais do que um homem negro, né, nos índices estatísticos do IBGE, então a desigualdade de gênero apenas ela é passada por fatores de raça e classe. Além disso, né, apesar de nós estamos aqui falando das questões empresariais e corporativas, nós na ONU Mulheres também trabalhamos com as questões de violência contra a mulher, porque entendemos que esses temas estão totalmente interligados, né, nós somos sponsor ou apoiadoras de uma iniciativa chamada Coalizão das Empresas pelo Fim da Violência contra a Mulher, que é liderada pelo Instituto Avon e tem o apoio da ONU Mulheres e que são justamente empresas do Brasil todo unidas, né, em prol dessa causa para trabalhar essas questões dentro de casa, né, dentro da empresa. Ou seja, a gente já entendeu que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, e que a violência de gênero, a violência contra as mulheres é um assunto que pauta toda a sociedade e que impacta todas as esferas da vida, seja da vida privada, seja da vida pública, né, porque se a gente tem aqui que a cada dois minutos uma mulher é agredida no Brasil, se a gente tem que 88% dos feminicidas, das pessoas que cometem assassinato contra mulheres são companheiros ou ex-companheiros da vítima. E outro dado que não está aqui, mas que é muito conhecido também, uma a cada três mulheres no mundo será vítima de violência doméstica, então isso quer dizer que, um, muitas dessas mulheres estão na sua empresa e dois, esses homens também, né, então a gente precisa trabalhar os dois lados, tanto as mulheres, né, para que elas possam sair das relações abusivas e tóxicas e emancipar-se nesse sentido e também os agressores, né, porque a gente sabe que a violência de gênero, ela é ruim para todo mundo e ela tem causas no machismo estrutural que no fim prejudica homens e mulheres, porque a gente tem feito muitos trabalhos nesse sentido também, de estudar como o machismo impacta nessa construção de uma masculinidade que é violenta e não é, não é, não é boa para nenhum dos envolvidos, então a gente também tem feito muito trabalho com os homens e para nós é muito importante trazer a discussão das masculinidades, das masculinidades possíveis, também com o protagonismo dos homens que são, né, os destinatários desse debate sobre masculinidades. Então, espero tê-los convencido da importância de falar ainda sobre igualdade de gênero, né, para a gente atingir o nosso objetivo número 5 dos ODS de desenvolvimento, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente precisa acelerar aí esse passo. As boas notícias que a gente tem tido, então, além de tudo isso que eu falei para vocês, cada vez mais o mercado, o setor privado assume essa responsabilidade de compreender que é também tarefa das empresas colocar a mão nesse tema, porque senão a coisa não vai acontecer. Então, recentemente, a gente teve o Goldman anunciando que não faria mais IPOs de empresas que não tenham diversidade no board, ou seja, não tenham pelo menos uma mulher no board, e eles já anunciaram também que isso vai se estender para a igualdade, para a diversidade racial na sequência. A gente tem, outras pesquisas que mostram que a mulher no comando de empresas dá mais lucro. Trouxe mais um apanhado aqui, mostrando que o consumidor prefere marcas que investem nisso, as empresas que estão trabalhando com essas questões estão tendo, além de mais performance, também mais fidelidade com as suas marcas, e todos esses benefícios que a gente já falou. Uma das pesquisas que eu gosto muito é essa do Tanorama Mulher, que diz que empresas com mulheres em cargos de presidência tem também mais mulheres em outros cargos de liderança, e isso é muito importante porque a gente vai conversar logo na sequência quando a gente for falar de viéses inconscientes. Então, qual que é o papel da ONU Mulheres nessa jornada? Agora eu vou apresentar para vocês rapidamente a nossa agenda, a nossa estrutura aqui. Então, basicamente, o nosso propósito, o nosso papel é um planeta 50-50 em 2030. A gente tem a Agenda 2030, que é justamente esse objetivo super ousado, mas estamos aí empenhadíssimas trabalhando dia e noite para combater o que nós entendemos serem as barreiras que nos impedem de atingir esse objetivo, que não deveria ser nada mais do que algo natural num planeta que é 50-50. então a gente trabalha na ONU Mulheres com esses pilares que são combater a violência contra as mulheres, promover a democracia paritária, normas globais e regionais, planejamento e governança e empoderamento econômico das mulheres, que é este último empoderamento econômico das mulheres, o foco do nosso programa Ganha-Ganha, que é o programa que sponsoriza todas essas atividades que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, e que vocês se tornaram signatárias. Então esse é um programa que tem seis países dentro dele, que fazem parte do programa, então esses são seis países que estão sendo acelerados nessa pauta. Ele é financiado pela União Europeia e é realizado pela ONU Mulheres e tem uma parceria também com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então o Brasil é líder do programa, mas tem também a Argentina, Chile, Costa Rica, Jamaica e Uruguai e aí a gestão do programa fica aqui no Brasil, que é a Adriana Carvalho e nós que trabalhamos com ela acabamos atendendo em várias frentes também, mas cada país tem a sua NPS, que é a National Program Specialist. E aí os três objetivos, os três pilares para a gente atingir esse objetivo de promover o empoderamento econômico e liderança das mulheres são fortalecer redes e cooperação entre as empresas da América Latina com a Europa, reforçar as capacidades das empresas e organizações de empregadores através da troca de conhecimento e boas práticas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje e gerar mecanismos de financiamento para apoiar os empreendimentos e inovação de negócios de mulheres. Então a gente também está sempre atuando nessas três frentes. Então ao mesmo tempo que eu estou aqui conversando com vocês hoje e a gente pode, por exemplo, na sequência, trabalhar alguns treinamentos com Arquema, etc. A gente também ao mesmo tempo está trabalhando com redes de empreendedoras. Agora neste momento está acontecendo uma capacitação de 15 empreendedoras que nós selecionamos que vão ser capacitadas em negociação, liderança e vendas por uma academia espanhola e aí depois elas vão fazer pitch para investidores europeus e a ONU Mulheres está sponsorizando isso. A gente financia uma série de iniciativas que capacitam mulheres, capacitam lideranças femininas, capacitam empresas de mulheres, por exemplo, para vender para grandes empresas, que a gente sabe que tem um processo de compras mais exigente. A gente fala com as empresas para que elas também aprendam a ter um olhar sensível a gênero na sua cadeia de fornecimento e de clientes, etc. Então nós queremos cobrir todas as frentes para acelerar essa agenda justamente. Já falei aqui do programa, vocês já falaram dos princípios, então um pouquinho de números sobre quem somos aqui. Temos 393 empresas signatárias dos webs no Brasil hoje, 12 são signatárias locais e globais e 10 globais atuantes no Brasil. E além disso são 3.300 empresas no mundo. O Brasil é o líder no ranking mundial de signatárias dos webs, então a gente precisa agora materializar melhor isso, porque como vocês viram a gente está bem mal no ranking mundial como país, então a gente precisa fazer com que o setor privado venha nos socorrer, vamos dizer assim, nessa missão, já que nós estamos conseguindo sensibilizar as empresas a avançarem nessa agenda. E aí, como que a gente potencializa, então, a diversidade em direção à igualdade de gênero para que ela se torne um diferencial competitivo? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os viéses inconscientes, então. Fazer uma pausa de um minuto para perguntar se tem alguma pergunta até aqui, se vocês querem falar alguma coisa para confirmar que eu não caí, que está todo mundo me ouvindo. Tá, Iná, é a Cris Mahara, tudo bem? A gente conversou com a Avon um pouquinho e a gente depois tem interesse em saber dessa coalizão entre as empresas contra a violência feminina e depois a gente conversa melhor, que eu acho que é interessante também. Sim, é muito legal, eu não estou na coalizão à frente, mas é a Fernanda, minha colega que cuida dessa agenda, mas eles têm um trabalho muito legal e são várias empresas, então acho que vocês podem super contribuir porque já estão trocando muitas boas práticas e são coisas que a gente às vezes não pensa que são simples, sabe? A gente tem muita coisa que a gente pode fazer que não demanda um super investimento, uma super coisa, é realmente uma questão de você treinar o seu olhar para essas coisas e ter uma que a gente chama de lente sensível ao gênero, né? Então, quando você passa a ter essa lente, você enxerga muitas alternativas para atuar sem necessariamente precisar de um super orçamento. Tainá, é importante também somente um comentário que nós estamos, assim, o Maria é um programa de engajamento feminino, mas as ações e os impactos, até como você já falou, é só um comentário que eu estou falando que vai para todos, né? Não é simplesmente, nós estamos falando de webs e princípios para empoderamento feminino, mas na realidade as ações, o impacto é para todo mundo, né? Somente um comentário. É muito importante falar isso, porque, na verdade, quando a gente está falando de igualdade de gênero, a gente está falando de algo que é relacional, né? Então, o gênero, como conceito, ele, gênero não é sinônimo de mulher, né? Gênero é algo em relação. Então, homens e mulheres e todas as identidades de gênero possíveis. Então, quando você fala de igualdade de gênero, é falar justamente de um mundo melhor para homens, mulheres e demais identidades de gênero, né? Então, isso também é uma coisa que precisa ser pontuada. Hoje, a gente precisa investir em mulheres porque a gente tem esse gap, mas a igualdade de gênero ela é um bom negócio para todo mundo. Vamos lá falar um pouquinho de viagens, então? Só tem mais uma questão da Rosário, desculpa, Rosário, quer perguntar? Oi, Taina, como vai? Minha pergunta era também relacionada ao que você falou aqui de todas as identidades, porque quando você apresentou tipo, 50% do mundo que se chama mulher, estamos invisibilizando as outras identidades tipo queer ou não-binária, como você acha que podemos, também desde o ponto de vista de Marie e da comunicação, tentar incluí-las? Não sei se se entende o que eu estou falando. bom, quando a gente está falando de mulheres, a gente está falando de todas as mulheres, não apenas das mulheres cis, também estamos falando de mulheres trans, mas de fato, as pessoas não-binárias e queer não têm esse percentual e acho que, enfim, poderíamos incluir como um recorte, como é um, enfim, outros recortes raciais e de orientação sexual e de capacitismo, enfim, mas falando assim, estatisticamente, o fato é que nós temos para fins de BGE, vamos dizer assim, no Brasil, por exemplo, 52% da população do gênero feminino, seja trans, cis ou o que for, que está fora ou à margem do debate público, político, das vagas de liderança, dos conselhos, etc. Então, é uma pauta que vem junto, né? Mas ainda, estatisticamente, eu não tenho tantos dados, por exemplo, da população não-binária, mas quando você trabalha igualdade de gênero, quando você trabalha um mundo que justamente desconstrói esse olhar binário, você já acaba, eu não quero usar a palavra automática, porque eu acho que isso não acontece de forma automática, mas você alavanca as possibilidades para se debater também um mundo que não tenha necessariamente essas rigidez de formato heteronormativo, cisgênero e etc. Acabou? Concordo, concordo. Obrigada. Mais alguém? Não? Então, vou continuar, tá? agora é o que mais dá pano para a manga, vou ter que correr um pouquinho, porque como falei, é só uma pincelada, tá? Bom, de novo os dados, então, a gente tem, né, que a... A gente só não está vendo sua tela, mas... Não? Não, acho que você parou de compartilhar. Estranho? Será que quando fica inativa ele para de compartilhar? Porque eu nem mexei. Vou compartilhar de novo. É, a notícia é um pouco chatinho para compartilhar. Foi? Acho que agora vai. Agora sim, sim. Tá. Bom, então, aqui alguns dados para mostrar, né, de novo aquilo que a gente falou. E temos esse dado que diz que 90% da população mundial tem algum tipo de preconceito contra mulheres. Essa é uma pesquisa do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de março de 2020. Então, veja, se 90% da população mundial tem algum tipo de preconceito contra mulheres, isso significa que mulheres também têm preconceito contra mulheres, que nós, provavelmente aqui, também temos algum tipo de preconceito contra mulheres e assim por diante. E aí, isso faz bastante sentido, porque quando a gente vai olhar aqui, ainda naquele reporte, esse é outro reporte, mas ainda do Banco Mundial, a gente vê que os viés inconscientes entre os gestores, os líderes, são considerados o principal motivo, empatado praticamente com a questão do equilíbrio vida profissional e vida familiar, para a desigualdade de gênero se perpetuar na indústria, como um todo. Então, vejam que importante a gente falar disso. E aí, vou começar provocando vocês sobre quais são as imagens que comumente estão reproduzidas, por exemplo, em relação às mulheres líderes, ou às mulheres poderosas, como a mídia retrata essas mulheres. e aí eu trago alguns exemplos de capas e de notícias, mas a gente poderia ficar aqui duas horas só mostrando vídeos e notícias, cobertura da eleição da Hillary, por exemplo, tem um documentário super interessante mostrando como diariamente ela era notícia pela roupa, pela ruga, pelo cabelo, porque acordou com a cara amarrada, porque isso, porque aquilo, e aqui no Brasil também não era diferente. então as mulheres elas são representadas de uma forma diferente do que os homens, né? Mais um exemplo, então como a mulher é representada o tempo inteiro na mídia, quando ela não está numa posição de poder, mas ela está numa posição do quê? De objeto, né? Então a mulher ela é objetificada, ela é colocada no lugar de quem cuida da casa, de quem cuida dos filhos, de quem serve ao desejo alheio, né? Mas raramente na posição de quem está por si só, né? É um sujeito em si mesma. Ontem mesmo, não, hoje é 15, ontem a gente teve uma roda de conversa na ONU sobre comunicação inclusiva com a Isabel Aquino, que conduz uma pesquisa também juntamente com a ONU que chama Todos e Todas sobre o papel da publicidade na reprodução de estereótipos e nós temos também uma iniciativa também sponsorizada pela ONU Mulheres que chama Aliança Sem Estereótipos e que é justamente assim como tem a coalizão, tem a aliança que são as empresas que se juntaram, as empresas que a maioria delas que é de bens de consumo, se juntaram para repensar a sua comunicação e fazer uma comunicação sem esses estereótipos, né? Então, a gente está falando de vieses, a gente está falando disso, a gente está falando do que não é percebido ou não é dito, desculpem, não é dito, mas é percebido, né? Porque isso vai ter um impacto na construção da nossa autoestima, né? Vai ter um impacto no valor que nós enxergamos num corpo feminino ou num corpo que performa a feminilidade ou que não performa a feminilidade e deveria performar a feminilidade na cabeça das pessoas, mas a gente já começa construindo essas ideias desde sempre, desde cedo, porque nós dividimos a sociedade de uma forma binária, como bem nos disse a colega, em que, desde que uma criança nasce, né? Ou, para ser bem sincera, desde que uma criança está na barriga da mãe dela, já se começa a questionar quais vão ser os papéis e os destinos e as funções de cada um. E aí, homens e mulheres ou meninos e meninas são divididos por suas habilidades, né? Colocados, né? Em habilidades e competências pelo sexo, pelo gênero, teoricamente, quando elas poderiam se desenvolver de uma forma completamente diferente se a gente não tivesse esse determinismo biológico. Então, isso a gente chama de determinismo biológico, né? Que é dizer que a mulher tem um destino e o homem tem outro que estão atrelados ao seu, a sua, a sua caracterização biológica. Quando, na verdade, a gente sabe que não tem nada que seja destinado biologicamente a homens e mulheres e que não seja construção social. E aí, isso daria tema para toda uma outra palestra que não vai dar tempo agora. E aí, então, o que é esse viés, né? Então, a gente chama de viés inconsciente justamente essas barreiras invisíveis, né? Mas que impactam diretamente as nossas decisões diárias e são formados por diversos fatores, como educação, família, cultura, religião e até as experiências pessoais de cada um, né? Então, se a gente passou por uma experiência que deixou uma marca negativa a respeito de certa cultura, certa pessoa, certo lugar, a gente pode também ali ter um viés. E com base nisso, né? Se fosse só o viés, estava tudo bem. Mas o problema é que com base nisso, a gente julga e a gente age, né? Principalmente em relação às pessoas e às situações. Então, isso acontece num processo que a gente chama de processo de julgamento e tomada de decisão que vai acionar diferentes áreas do cérebro, né? Eu vou falar muito rapidamente sobre isso porque não quero passar o nosso tempo e já estou ali, já estou ali, só tenho só 15 minutos. Então, o que que acontece? A gente tem o sistema 1, que é o sistema mais primitivo, vamos chamar assim, então o sistema mais reptiliano, né? Que é o cérebro reptiliano que fica lá no meio e que é um sistema que ele não raciocina muito, ele reage, né? Ele vai automatizar, então ele reage, ele julga, ele opina, ele simplifica processos. É no sistema 1 que está tudo que é do automático, né? Estou falando de uma forma simples, né? Mais simples, não é tão simples assim. E o sistema 2 é o neocórtex frontal, é o que nos faz humanos, né? É o que considera, avalia, justifica, analisa opções, é o que sai do automático, é o que nos faz pensar. Os vieses, eles estão no sistema 1, aquele sistema que reage. Então, se eu a vida inteira ouvir que mulher é mais doce, cuida melhor, tem facilidade, né? Para lidar com as emoções, eu vou ter esse viés e eu vou automaticamente reagir com estranhamento quando uma mulher não for dessa forma. quando eu encontrar uma mulher que eu entenda que não é uma pessoa doce ou não é uma pessoa que gosta de cuidar, não é uma pessoa que lida bem com as suas emoções. Então, ao invés de pensar, bom, talvez isso não seja verdade e as pessoas são cada uma de um jeito, eu vou dizer, não, tem algum problema com essa mulher. Inclusive, muitas vezes, essa mulher que eu estou falando é você mesma, né? Quando, por exemplo, a vida inteira você ouviu algo sobre mulheres e não se enxerga daquela forma e aquilo pode te trazer culpa, né? Isso acontece muito na maternidade, então, você acha que você deveria reagir de uma forma, que você deveria sentir de uma forma, que você deveria ter aquele amor de uma forma e na prática isso acontece de outra forma e aí você começa a dar uns bugs porque o teu viés, né? O seu sistema 1 não estava preparado para lidar com aquilo e aí você precisa trazer para o sistema 2 e pensar, refletir, analisar para desconstruir o teu viés original e colocar alguma coisa no lugar. Então, a gente traz aqui alguns vieses, né? Eu não vou conseguir falar de todos com vocês porque não vai dar tempo mesmo, mas eu queria passar pelo menos pelos mais importantes. Então, o mais importante, na minha opinião, é o viés de afinidade e percepção. Não que ele seja o mais importante, mas ele é o que mais se reafirma nas organizações. Então, a gente tem a tendência de avaliar melhor as pessoas que são parecidas com a gente. E aí, isso faz com que a gente veja, né? Constantemente, no mesmo cargo, pessoas do mesmo tipo, né? Então, se a vida inteira e por razões estruturais, porque daí a gente não pode justificar as opressões e os sistemas desiguais apenas nos viés inconscientes, né? Os viés inconscientes é como a gente reproduz e reafirma isso. Mas já existe uma estrutura de poder e essa estrutura de poder continua sendo reafirmada a partir do momento em que os mesmos homens brancos de uma certa idade, de uma certa classe, que estudaram em uma certa universidade, que frequentam um certo clube, que almoçam em certos restaurantes, eles vão continuar contratando, promovendo e lidando com pessoas que têm o mesmo background que eles. E aí, isso vai alimentando essa desigualdade. Então, quando a gente está falando de viés de afinidade, a gente percebe que muitas empresas querem diversidade, mas quando elas vão fazer uma posição, por exemplo, descrever uma posição para recrutamento e seleção, elas acabam colocando experiências que elas querem e competências e background e tudo mais muito similares ao que já tem na organização. E aí, é aquela coisa, você quer inovação, mas você acaba tendo pessoas todas muito parecidas. Então, esse viés, ele é um dos vieses mais perniciosos, porque é uma coisa que a gente acaba tendo. Eu não vou usar a palavra naturalmente para não dar a impressão de que isso é instintivo, não é isso, mas é uma coisa que a gente está muito acostumado, a gostar de quem se parece mais com a gente, a falar, quem nunca falou aquela expressão, fulano, adoro trabalhar com fulano, porque é como se fosse eu, o meu clone, a pessoa que faz do jeito que eu gosto, então, porque você quer uma pessoa parecida com você, agora isso, por exemplo, uma gestão de crise, é péssimo, para a inovação, é péssimo, você ter pessoas todas muito parecidas, porque justamente, se você só tem na tua equipe, por exemplo, pessoas que se parecem com você, que pensam como você, elas vão criar os mesmos problemas que você, e elas vão querer resolver as coisas da mesma forma que você, e a não ser que você acha que você é perfeito, sem defeitos, nunca errou, isso não é positivo, é importante a gente ter pessoas que pensam diferente, que vêm de histórias diferentes, que têm experiências diferentes, só que isso também acaba sendo muito reforçado nesses tempos de algoritmo, de bolha social, em que as coisas vão sempre ficando restritas, e aí aproveitando o gancho de falar de rede social, por exemplo, a gente tem o viés confirmatório, que é o viés que nos coloca na disposição de sempre procurar informações que confirmam as nossas hipóteses, então, é muito, é muito como acontece, por exemplo, o efeito de fake news, a fake news, ela sempre tem um quê de verdade, porque ela, onde ela fisga, eu tenho uma teoria e eu olho na fake news e falo, é isso, até vi um meme esses dias, eu queria ter colocado na apresentação, mas eu não achei ele de novo, mas era uma pessoa assim, na frente do computador, olhando para uma fake news, aí chega a moça que parece ser a filha e diz, pai, isso aí é fake news, e aí ele vira e fala, mas como você está falando exatamente tudo que eu acredito, né, então, o viés confirmatório é isso, é eu buscar a confirmação para a minha hipótese, ao invés de ampliar a minha visão sobre uma coisa e só depois que eu olhar para todas as questões envolvidas, eu tirar a minha conclusão, então, se eu acho que pessoas, se eu acho que negros são mais tendentes, tendenciais a cometer crimes e vem uma pessoa e vem uma pessoa negra em minha direção, né, eu vou ficar receoso, e aí quando eu vejo um assalto, por exemplo, e foi uma pessoa negra, eu vou falar, tá vendo? Eles cometem mais crimes, ao invés de dizer, bom, mas cadê todas as outras informações para eu tirar uma conclusão, né, e aí isso acontece também a partir da posição, por isso que a gente tem o outro, que é o ralo e a auréola, que é da informação positiva e agradável, avaliando todo o resto de forma positiva, então, se a pessoa uma vez, né, a primeira impressão bateu, você vai para sempre confirmar que aquela pessoa não erra e você dá sempre o benefício da dúvida e uma chance para ela melhorar, isso acontece também, usando o exemplo racial, por exemplo, com, quando você está falando de pessoas que cometem crimes e são brancas, né, então no Brasil a gente tem essa situação gritante do racismo institucional e do racismo penitenciário do sistema penal, onde, por exemplo, uma pessoa que foi pega com 10 gramas de maconha ficou presa cinco anos e recentemente morreu de coronavírus porque não concederam liberdade provisória, enfim, condicional, e outras pessoas que cometem crimes muito mais relevantes, vamos dizer assim, inclusive relacionados nas altas escalas podem ter liberdade condicional, prisão domiciliar e outros benefícios que não são concedidos à população mais pobre e negra, então a gente precisa sempre olhar esse viés confirmatório para entender por que que a gente trata de um jeito ou de outro determinadas informações. O efeito de grupo, né, dispensa grandes detalhamentos, mas ele faz com que a gente tenda a seguir o grupo e não desviar de um padrão vigente, então isso começa muito cedo, a gente tem pesquisas que mostram que, por exemplo, crianças de quatro anos já entendem que os brancos, né, ou a raça branca, né, como se fosse, porque na verdade a gente também tem pesquisas que mostram que o branco ele não se entende como raça, né, então ele acha que a raça é o outro, né, o branco é o universal, então as crianças de quatro anos brancas elas já acham que elas são superiores elas de alguma forma entendem que elas são superiores às crianças que não são brancas e da mesma forma isso acontece com as crianças que não são brancas, então, e o grupo tende a ir levando para um padrão nesse sentido e aí é que acontecem aqueles casos horríveis de crianças que excluem as crianças da brincadeira, né, de crianças que fazem bullying, e aí você fala mas filho, você não fez nada, né, e aí é isso, é o efeito do grupo, né, ou homens, por exemplo, eu conheço muitos homens que são absolutamente contra machismos e abusos e revenge porn, por exemplo, que é mandar nudes não autorizados, etc, conheço muitos que são contra, agora conheço poucos que quando um amigo faz alguma coisa num grupo, etc, de fato se posicionam, então isso também é efeito de grupo, é o viés de efeito de grupo agindo. Os viés de estereótipos são, né, esse que impactam as pessoas pertencentes ao grupo dominante, e aí eu já vou ter que ir concluindo porque a gente vai, se não, estourar o nosso tempo. Eu tinha um videozinho aqui, mas enfim. Bom, eu só queria, antes de fechar, nos últimos três minutos, falar o que a gente pode fazer, né, para a gente concluir de uma forma positiva. Foi um super spoiler da apresentação de vieses, tá, mas acho que sempre dá para aprofundar essa fala só de vieses, normalmente tem duas horas, e a importância aqui é a gente se provocar a entender o que são os vieses, né, identificar que isso acontece e que todo mundo tem vieses, todo mundo tem preconceitos, todo mundo tem alguma coisa que precisa ressignificar. Então, esse é o primeiro passo, né, entender, identificar, desafiar, tomar consciência e dar um passo atrás nas coisas, né, pensar, parar, para ver se eu estou tomando uma decisão de fato embasada ou se eu estou agindo, reagindo a partir dos meus vieses. E uma outra coisa que a gente costuma dizer é, se você não faz nada, ou seja, se você ignora a existência dos vieses, você está reforçando o status quo, né, então, é que nem a gente diz sobre entrevista, entrevista que não olha para vieses, ela vai reforçar todos aqueles vieses que a gente falou, porque o ignorar que o problema existe é justamente o problema. Então, quando a gente vai falar de vieses inconscientes, a gente precisa botar o bode na sala, né, essa é a expressão. Se a gente não coloca o bode na sala, a gente não vai saber lidar com ele, mas ele vai continuar na sala, ele continua existindo, não é porque a gente finge que não está vendo que o bode não existe. Ele existe, ele está ali. O que a gente, se a gente vai tomar conhecimento disso e agir em cima disso, é que é a questão. Então, a gente precisa aprender a ampliar a nossa visão, né, e substituir os estereótipos no sentido de reconhecer as respostas baseadas neles e nomeá-las e substituí-las. Consolidação de imagens anti-estereotípicas, ou seja, buscar ampliar o nosso repertório de pessoas que a gente interage, de pessoas que a gente segue nas redes sociais, de pessoas que a gente se inspira, né, porque isso vai fazer com que a gente tenha mais repertório para alimentar as nossas imagens e aquilo que a gente acredita sobre as pessoas e os grupos. Desenvolver empatia, né, para se colocar no lugar do outro e ter contato, né, com pessoas diferentes. E algumas sugestões que a gente dá, então, para as organizações, é, bom, sensibilizar e capacitar, né, que é justamente o treinamento de vieses mais aprofundado e quais são as consequências de cada um desses vieses, exemplos, vídeos, dinâmicas, medir e diagnosticar, então, se a gente finge que o problema não existe, a gente não vai avançar, reunir informações que revelem a presença dos vieses, a gente indica o teste de associação implícita, que é uma ferramenta desenvolvida pela Universidade de Harvard e que está disponível na internet para qualquer pessoa fazer e que ajuda a identificar quais são os seus vieses e entender, né, como a gente apresentou o quanto eles impactam, né, concretamente na manutenção das desigualdades e das estruturas de poder. Pessoalmente, eu acho que eu acabei já falando, né, indiretamente disso tudo, mas o primeiro passo é isso, reconhecer, assumir um compromisso e, enfim, pedir ajuda e não ter medo de errar, né, eu acho que o mais importante é a intencionalidade de sair da zona de conforto e assumir que sim, você tem vieses, sim, você não vai acertar tudo e estamos todos num processo de aprendizado, uns mais à frente, outros chegando agora, mas o importante é que todo mundo esteja disposto a trilhar essa jornada. Então, era isso, eu acho que eu esporei, eu esporei um minuto o tempo, mas... Imagina, Tayná, quanto tempo é o vídeo só para ver se daria para passar Sarita, quem sabe? Ah, sim, eu acho que dá para... Ele tem, acho que uns quatro minutos. Ah, podia passar. Acho que sim, pode passar, Tayná. Tá, ele está em espanhol, mas é bem compreensível, tá? Temos nossos colegas da Argentina aqui, eles vão adorar. Tá. Mejor, sim, melhor. Vamos ver o som, né, também. Vamos lá. Tá, estão ouvindo o som? Sim. 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 Até a próxima, gente. Sim. Música Eu acho que trabalha. Se trabalha, pode que pertenezca a alguma banda de rock ou punk. Esse senhor, pode ser o meu, pode ser um jockey, pode ser, não sei, um animador, de um bailarino. Que ela não é muito forte, que não é muito ativa, ele gosta de tecer e bordar. Pode ser que é um garberro que por a noite se dedica a delinquir, a abrir coches, a o que corresponde com tal de não enterrar-se da sociedade. Eu acho que ela pensa que os valores que os jovens têm hoje em dia não são tão fortes como antes. Penso que é uma pessoa talvez violenta, agressiva. Se me o encontro só por a rua, sim que me daria medo. Obrigado. 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 Bom, eu sou Santi, tenho curro e trabalho de monitor e infartil com meninos pequenos de 5 anos. Eu não sou agressivo, não indedento, não perteneço a um grupo radical. Meu nome é António Andrô, tenho um grado superior de telecomunicación e informática, não sou artista e não sou DJ. Sou uma pessoa muito activa, me gusta muito a juventude, vou a festivais electrónicos e não me gusta coisas, ou seja, evolucionado como a juventude. Bom, o resto era só propaganda da Coca-Cola mesmo. Era isso, gente. Muito bom, Tainá. Eu só queria pedir, meninas, por favor, eu preciso mandar para vocês, eu vou colocar no chat aqui, para vocês, quem está participando, responder a nossa avaliação, tá? Sim. Os indicadores da ONU é muito importante, então eu realmente peço que vocês respondam. Depois, quem não responde, você caça lá, tá, Sarita e Mariana? Tá bom, tá bom. Tainá, se você puder mandar o material também, a apresentação que você fez, eu acho que é bem legal para a gente distribuir, porque também na Arquema nós temos um outro projeto, que é o DINA, que é a Diversidade e Inclusão na Arquema. Então, estamos ligados aqui ao grupo de mulheres, o Marri é o grupo de mulheres, mas também tem esse projeto, que eu acho que tem tudo a ver com o que você mostrou também. Com certeza, a gente agora, nas nossas rodas de conversa, a gente está fazendo chantagem, a gente só manda a apresentação para quem responder a pesquisa. Tá bom. Não respondem mais. Mas é que para a gente realmente é muito importante, para indicadores, para mandar, né, vocês sabem, o que a gente fala muito. Sim, sim. Não é preciso, né? Com certeza, sim. Sim, eu vou pedir para a Mari. Se vocês tiverem perguntas também, enfim. Sim, eu vou pedir para a Mari, que é da área de comunicação, para ela mandar para todos os que foram convidados, né? Aí todos respondem também. Beleza, já copiei aqui. Muito obrigada. Obrigada, viu, DINA? Muito obrigada, sim. É uma honra ter contato com vocês e que essa aliança, assim, seja, que dê muitos frutos para todos nós. Sim, com certeza. Contem com a gente. Vocês já receberam a nossa programação. Inclusive, amanhã a gente tem a roda de conversa sobre masculinidade, né? Falar com os homens. Nós, enfim, estamos sempre fazendo coisas e a gente conta muito também com as signatárias como parceiras. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês acham que vocês podem contribuir, seja na capacitação, sei lá, de mulheres ou, enfim. A gente tem várias formas inovadoras e criativas, né? Porque eu falo, falta abraço, mas não falta vontade e parceria. Então, a gente está aqui para fazer acontecer e o que vocês puderem e quiserem contribuir são muito mais do que bem-vindas e bem-vindos e bem-vindas. Porque, para nós, o mais importante mesmo é a gente construir um mundo mais igualitário e de mais justiça social. Sim, muito obrigada. Muito obrigada por tudo, viu, Ternal? Obrigada. Encerrou? Acho que sim. Eu não sei se o Eric conseguiu entrar. Mari, acho que o Eric não conseguiu entrar, né? Não, é. A gente deixa para a próxima palestra para ele falar, tá bom? Ah, se vocês quiserem, puderem, enfim, tirar uma fotinho, acho que é legal também para a gente... Ah, sim, é legal. Celebrar, né? Sim. Tem alguém que está no resultado aqui? Se vocês puderem ligar as câmeras, acho que é legal para todo mundo aparecer, né? Liga a câmera aí, pessoal. A gente já está cansado de ligar a câmera, né? Eu também estou. Não se preocupe com os cabelos, tá? Fique tranquilo. Agora, na pandemia, é normal, não está 100%. Vamos lá. Tenho me preocupado bastante com o cabelo. Olha, só assim, com certeza, Ternal. Olha lá atrás, né, gente? Deixa eu ver como que faz um print. Eu vou fazer um print, tá? Então, façam... Deem um sorrisinho aí, todo mundo. Já avisa aqui que... Ai, Jesus. Peraí, contra o shift, quatro, né? Aí, agora sim. Obrigada, gente. Bom restinho de semana. Espero vocês nas nossas atividades na ONU. E bem-vindas e bem-vindas de novo. Obrigada. Obrigada, pessoal, a todos. Obrigada. Muito obrigada.